E aí, manos, de boa? Silken aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E, manos, hoje eu tô tendo aqui pra vocês um vídeo com o novo caminhão, da nova atualização. Mas ainda não é pra gente viajar com ele, manos, e sim pra mostrar ele pra vocês. E mostrar também a oficina, galera, que por sinal tá muito top mesmo. Vamos tá só ligando ele aqui, ó. Dar aquela qualificada nele marotinha, só pra gente tá gravando com estilo aí pra vocês. Ó, se liga. O caminhão tá brabo demais, galera. Ele custa R$3,99 dentro do jogo, tá ligado? Mas creio que logo, logo a galera vai tá fazendo a versão free aí dele, tá ligado? Um APKzinho do jogo aí. Mas enfim, mano, eu tô aqui pra mostrar o caminhão pra vocês. Não é pra mostrar outra coisa, demorou? O caminhão e a oficina. Então vamos lá. Deixa eu tá só afastando um pouco aqui a visão do painel, pra gente tá conferindo o painel. Galera, aqui é um painel que ficou muito show de bola mesmo. Como vocês podem ver, ó. Se liga. Todos os botõezinhos aqui não são todos funcionais. Creio eu. Apenas o do combustível, o da rotação e o do óleo. Que tão funcional agora aí pela nova opção da gente colocar óleo. Como vocês podem ver, ó. Tá tudo ok. Manutenção do veículo, tudo ok, ó. Estado do motor, câmbio, estado do câmbio, estado do óleo, estado dos pneus, estado dos freios. Demorou? Galera, então é o seguinte. O caminhão tá muito bacana mesmo. Aí vocês vão me perguntar, vale a pena tá comprando ele? Galera, vale a pena. É R$3,99 apenas. E é um caminhãozão aí que promete, segundo disse os desenvolvedores, é o mais rápido e o mais grande do jogo. Eu vou tá testando daqui a pouco se é o mais rápido e o mais grande. Vocês vão tá conferindo aí no vídeo de amanhã, demorou? Então galera, vamos tá dando só uma voltinha com ele aqui, mano. Vamos ver se ele é rápido mesmo. Vamos pegar ele ali e vamos só dar um top speed com ele na estrada ali. Só dar um top speed com ele na estrada pra depois a gente voltar aqui e ir pra oficina ali. Vamos lá. Ele vai tá vazio mesmo, mas é só pra gente ver se ele é o mais rápido mesmo, como disse os desenvolvedores. O bicho tem pressão, hein? Vamos colocar aqui na câmera de dentro. Pelo jeito o bicho anda mesmo, hein? Tá arrancando com força aqui. Onde fica... Olha que da hora pra vocês verem ali, ó. Onde fica os retrovisores da frente do caminhão. Olha que da hora. Bem americano mesmo. Então vamos lá. Vamos acelerar ele tudo aqui então. Vamos lá. O bagulho vai até 2 mil giros, corta e troca de marcha. Você é louco? Tá top demais o caminhão aqui, galera. Top mesmo. Vamos acelerar ele com tudo aqui. Ó, já tá uma 100 por hora já. Você é louco? Imagina isso aqui carregado numa descida dessa então. Deve ser muito top. Ó, 130. Vixe, isso aqui é uma bala. Vale muito a pena comprar esse caminhão aqui, galera. Você é louco? Olha isso. Já tá uma 160 já. E tá descendo. 170. 180. 190 vai dar. Vamos ver. 190, será que vai? 185, galera. Ele limitou em 185, creio que, porque não tem peso. E ó, o freio dele, ó. Já. Já paramos o caminhão aqui. Agora vamos pegar voltando. Galera, o freio dele tá muito bom. Beleza? Vamos ver se desgastou um pouco do freio, dessa frenada que a gente deu aqui. Não, desgastou um pouquinho do óleo do motor nessa acelerada que a gente deu. E onde vocês querem que a gente testa ele, galera? Vocês querem que a gente testa ele na Transamazônica? Já pensou que da hora seria testar esse caminhãozão aqui na Transamazônica? Isso é louco. Nossa, aqui ele tá bem, bem fraquinho mesmo, hein? Vamos abaixar um pouco a traseira dele aqui pra ter um pouquinho mais de peso na traseira. Senão ele vai ficar patinando ali. Pera aí. Aí. Caminhãozão tem qualidade, galera. Tem os bloqueios diferenciais aqui. Tem o sistema já, o novo sistema de arqueamento aí, né? O novo sistema de suspensão do jogo. Então vamos lá, mano. Vamos ver esse bicho aqui na pista. Olha lá que da hora. Olha a setinha dele onde fica ali. Setinha vermelha. Da hora demais, cê é louco. O pessoal pergunta, por que eles colocam esses caminhões americanos no jogo? Coisa assim. Mas porque não é só a gente que joga. Se vocês repararem, o jogo tem a tradução pro inglês. Então, tipo, tem muita gente que joga de vários países. Então, eles tentam agradar todo mundo, né? Nunca é possível, mas eles tentam. Vamos que vamos. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Eita. Beleza. Caminhãozão é pressão, galera. Olha aí pra vocês verem. Já estamos a 177 de novo. O painel desce como se fosse nada. Como se fosse água. Você vê o ponteiro do painel descendo. Ó. O bichinho é firme na curva, hein? Vou testar a frenagem de novo. Aí. Vamos entrar aqui pra gente ir lá ver os itens da oficina agora. Aí. Ver os itens da oficina. Como vocês podem ver, galera, tem até a função multimídia aqui no painel do... No volante, né? No caso. Pra você atender chamada, recusar chamada. Enfim. Ó que da hora. Caminhãozão. É presença, hein? O bicho é presença. Gostei demais. Eu tinha um dinheirinho na Play Store, então não saiu muito caro pra mim. Eu tinha 2 reais já, então eu tive que usar só mais 2 reaisinho no cartão. Então foi bem sossegadinho. Vamos parar aqui então na oficina. Já aparece aqui a mensagem pra gente se a gente quer fazer a manutenção do veículo. A manutenção preventiva. E a gente quer, né? Senão a gente não estaria aqui. Então vamos lá, galera. Vocês podem fazer o quê? Consertar o veículo de vocês gratuitamente. Usando o dinheiro de vocês aqui. Ó, aqui não sei por que as opções de arrumar tá desabilitada. Mas é o seguinte. Você pode assistir um vídeo e consertar o seu veículo gratuitamente. Ou se você não quiser assistir um anúncio aí, que no caso seria rapidinho, vale até a pena. Você consegue aí consertar o seu caminhão com dinheiro de verdade. Demorou? Creio que por esse caminhão aqui talvez seja pago. Não tenha muito o que fazer na mecânica dele. Não sei o que eles fizeram aí, né? Pra tá desabilitado aqui a opção da oficina. Mas é isso, pessoal. Agora você tem a opção de melhorar o estado do seu motor, estado do câmbio, estado do óleo do motor, estado dos pneus e o estado do freio. E o melhor, galera. Agora os caminhões vão começar a fumaciar. Então, tipo, se você pegar e der uma batida muito brusca, seu caminhão vai fumaciar, vai todo pro pau, velho. Eu podia tentar bater ele aqui agora, galera, pra vocês verem como é que é. Eu vou dar um cortezinho no vídeo aqui e vou voltar quando ele já tiver batido já, pra gente conversar melhor. Bom, galera, eu tentei bater esse caminhão aqui, mas, ó, bati de novo e como vocês podem ver, ó, nada de abaixar ali. Então eu creio que esse caminhão deve ser imune, vamos dizer assim, ou alguma coisa assim que ele não danifica muito, galera. Pode ser que por ele ser pago ele não tenha essa questão dos danos e tal. Mas é um caminhão muito lindo mesmo e vale a pena vocês estarem comprando aí, como eu já disse, o preço R$ 3,99 apenas. Então, galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei pra vocês um pouco da oficina, mostrei um pouco pra vocês do novo caminhão. Demorou? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like de vocês, se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.